O que é meu tá? Eu tenho outra. Faz um smoke. Fazer barulho na vez. Vou respawn. Vou respawn. Pega a rotação. Vou ruxar. Não, não. Ruxa não. Ruxa não, viado. Meio. Dois meios. Vai comigo, guys. Come logo. Vai, guys. W. Tá aí. Cadeu. Come. Come esse smoke aí. Três, quatro. O cara abre pra A. Com a smoke na mão, mano. Domina o bomb primeiro, mano. Nunca vi isso. É só matar os quatro do bomb lá. Plantou. Tem uma smoke. Acabou. Vai um pra cada lado. Faz um cada coisa. Nunca vi isso. Tu tá usando. Droga, mano. Tu tá... Ele é assim mesmo. Ele tava ganhando a outra, cara. É, porque cês são um newbie, mano. Cês não vão entender. Que isso, mano. Deu. Vão entender porque cês são ruim. Caralho. Puxou B. Puxou B. Abre aqui comigo. Acho que é B, mano. É B. Deixaram para correr. Ah, meu Deus. O cara vai abrir B de novo. Vai, 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 guys. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Dá, 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 dá. Olha o cara aqui. Demora para pensar. Demora para agir. Olha lá. Olha isso. Meu Deus. Dois meadados. Dois meadados. Sim no ar. Vai no ar. Rato, rato, rato. Vai, vai. Pica o rato junto, guys. Pica os três junto no rato. Graça. Tá surto. É o rato. 3v2, 3v2, mano. Vai pra B. Eu ainda B aí, velho, rato. Nossa, meu, vai ser ruim. Não sei onde o cara tá até agora, mano. Até agora, velho. Rala aqui, mano. Eu já muntei. Rui do caralho. Cês são um bando de horrível. Tá bom. Olha isso, mano. Se vai os quatro onde eu falei, ganha a bosta do round. Mas tem um bosta de um herói. Um desgraçado de um herói aí, que ele acha que ele é bom. Ele acha assim, mãe, filma aí. Filma aí que eu vou fazer o meu momento agora. Cara. Mano, vai o B lá, ó. Bando de noob fudido. Eu fui bem. Eu fui bem. Eu tô lá, eu tô lá. Tudo bem que vai trollar o bagulho, mano. Tá dando certo. Bando de noob fudido. Cara, foi o primeiro a não seguir a calma no pisto. É. Muito bem. Ah. 2v. 3v. Puxa aí. Costas. Morto. Puxou o B. Tá avançado. Tá avançado em verde. Não tô direito. Quase. 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 Faltou o satã. Nascer de novo. Gal supper. Por nascer de novo. Stran. Brampas bar. » plane agora. Estimendo. Patagon. Patagonmak. owania influence. É. Bodu ok. Lei.